Vem , vem , vem , vem ! �uhhh chega que deu a tontura pelo amor de deus oi oi gente tudo bem com vcs aqui quem fala é o melito hoje estamos com mais um vídeo aqui pro canal e sim Mais uma vez com MC Pipoquinha Você Já virou Pipoquete!? Ela ta perguntando se você Já virou Pipoquete Porque assim, se você não virou, você tá moscando Porque ela vai vir atrás de você, filho Tem que pintar a sobrancelha, fazer os Frozen aqui, entendeu? Pra virar a MC Pipocat Enfim, hoje vamos fazer o quê? Vou mostrar a polêmica que aconteceu com a MC Pipoquinha Que ela não se expressou muito bem num podcast, né? Como muitos de vocês já sabem que aconteceu E assim, vamos rebater e vamos falar algumas coisas, alguns pontos ali Que ela errou bastante Mas eu acho que eu quase certeza que ela se expressou totalmente mal E também pegamos um vídeo dela se retratando Enfim, e vou mostrar pra vocês algumas mães reagindo a MC Pipoquinha E é isso, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito E deixa o like logo, pelo amor de Deus Eu não aguento mais pedir like não, porque eu tô sempre aqui, ó Um desses dois lados aqui, sempre pedindo like lá no modo estreia, entendeu? Tô sempre pedindo, a galera não deixa o like, cadê o like? Ah, pelo amor de Deus Enfim, vamos pro vídeo e é isso Bom, vamos pro ponto principal aqui, já tô até engasgando aqui, ó O ponto principal sobre o que aconteceu, porque ela tá, né? Ela foi cancelada, enfim Vamos ver aqui, eu vou rebatendo com vocês, vou falar o que eu penso e é isso Vamos ver Então todo mundo só procede Isso é a coisa mais normal que existe Não, coisa normal Agora vai de você saber se defender Um dia que eu tava lá no baile Saber se impor, saber... Tinha um monte de gente passando a mão Tava tudo tranquilo, você vê nas filmagens, tava tudo normal A partir do momento que o menino botou a mão na minha calcinha e puxou Que eu não gostei, eu bati com o meu confronto dele E já sempre podia ser pro pros outros Mas ninguém tentou nada E eu continuei o baile normal Eu continuei o baile normal Sempre vai ter alguém querendo passar dos limites com você Vai de você saber se impor e saber se defender Ai, eu não sei me defender, então evita Gente, eu vou falar uma coisa aqui já bem assim, né? Já pra vocês entenderem qual que é o papo Ela tinha comentado, ela comentou nesse podcast aí Que assédio é normal Mas não é normal Assédio não é normal Não tem que ser normal Ela... Eu tenho quase certeza que ela tentou falar ali normal Como se fosse algo comum Que provavelmente a palavra mais certa era comum Não normal Porque, mano, assédio não tem que ser normal Não é uma parada normal Entendeu? Esse que é o ponto Ela quis dizer quase certeza que é uma parada comum Tá ligado? Só que assim Eu acho que ela tá tão acostumada com esse mundo de baixaria Enfim, roupa curta Como ela falou ali Que ela, tipo, meio que trocou só as palavras ali E meio que pra ela é normal o assédio Tá ligado? Eu acredito que é isso Posso estar errado Tenho quase certeza que ela se expressou mal Tá ligado? Eu acho que... Eu acho que ela se expressou mal Não sei Se você não sabe lidar com o assédio Se você não tem... Que nem essa parada aqui que ela falou Ela falou assim É... Você tem que bater de frente Alguma coisa assim Se você não sabe lidar com o assédio Você tem que bater de frente É... Não pode, tipo, ser meio frágil Algumas paradas assim Só que, tipo assim Ela não coloca isso como... Tipo, pra ela desse jeito E pra todas as mulheres tem que ser assim Tá ligado? Sendo que não Não pode ser assim Não pode ser assim Tá ligado? É algo muito ruim Então, assim Eu acho que não pode, né Ter essa parada toda Esse negócio todo aí, não Tá errado Porque nem toda mulher é igual você MC Pipoquinha Mas, beleza Vamos continuar Um pouco de peito pra bater de frente com o cara E falar que não é não Se você vai ficar com medo Quando ele mexer com você Não use uma roupa curta Roupa curta não é pra cocô Você usa a roupa que você quiser Primeiramente você Mulher que tá me assistindo aqui Você usa o que você quiser Se você quiser andar de biquíni na rua O problema é seu Se você quiser andar de calcinha na rua O problema é seu Obviamente que você não vai andar pelada, né Porque senão, né É crime andar pelado na rua Não é algo normal Só que se você quiser andar de biquíni na rua Você pode andar de biquíni na rua E se algum cara mexer contigo Você manda se lascar Porque o problema é seu Você anda do jeito que você quiser Não tem essa de Não pode usar roupa curta Porque o homem vai, não sei o que Vai sofrer assédio Você vai sofrer assédio E blá 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 Não, gente Pelo amor de Deus Você faça o que você quiser Só que aí Ela foi totalmente cancelada pela internet E você sabe que a internet não perdoa, né A internet é algo, né Diferenciado Que assim Uma palavrinha É um jeito que você fala ali E você é cancelado E as pessoas vão te massacrar muito e muito Só que Ela se retratou E vamos ver qual que é o ponto de vista dela O que que ela tem pra falar aqui, gente Muitas pessoas estão me criticando Porque eu comentei no meu podcast Que é normal sofrer assédio Gente, é normal sofrer assédio Não significa que eu concordo Normal é quando uma coisa ela tá sendo muito praticada A gente tá vendo muito ela Isso significa a palavra normal Normal é uma palavra que significa quando uma coisa é muito feita Exatamente o que eu falei pra vocês Ela se expressou mal Ela não foi muito, né Naquela Não falou muito bem assim Como deveria ter falado Que, cara, não é normal É comum, mas não é normal Ela já tá em todos os lugares Quando você olha pra todos os lados Todo mundo tá fazendo Não significa que eu concordo com assédio Porque eu sou muito contra o assédio Álvaro também Ó, o próprio Álvaro Se você não conhece o Álvaro É um influenciador aí da internet E ele comentou É comum, Pri Normal não é Você só usou o termo errado É isso, gente Ela usou o termo errado Se expressou mal pra caceta E foi cancelada E vocês sabem que, assim A internet, infelizmente O Brasil O brasileiro Joga uma pessoa lá pra cima Deixa famosa É rica Enfim Faz tudo acontecer na vida da pessoa E quando a pessoa tá num momento mais Tá ligado? Mais rica Dela, assim O Brasil faz o quê? Quer derrubar Como tá acontecendo com outros influenciadores aí Que estourou E aí a galera quer cancelar por nada Por desculpinha, bosta Enfim E, gente Ela comentou isso aqui também Isso daqui não foi muito polêmico Ao ponto de estourar na internet Tipo, né De ser algo assim Mas eu encontrei um vídeo dela aqui Né E ela fala Pra quem não sabe A MC Pipoquinha Ela ficou um tempo lá na MC Na MC, ó Na mansão maromba Lá do Toguro Se você não conhece o Toguro Ô, editor Por favor Bota só um videozinho do Toguro aí Vai Cara, tira esse carro da frente, mano Não tá vendo o pessoal de Lamborghini não, velho Tu tá com o Hulu Hulu Enfim, aí ela foi nesse podcast dessa mulher aqui também Como foi essa passagem? Né Bem rápida Bem rápida Foi o quanto tempo Ó lá E ela fala sobre a passagem na mansão maromba e tudo Aconteceu algumas coisas meio polêmicas, né Que ela fez um glube-glube ali no Toguro É... Num vídeo, obviamente, que foi fake Ela mesma fala que foi fake aqui Mas vamos ver o que que ela vai falar do Toguro Bom, a entrevistadora ali Ela pergunta pra ela se Ela já ficou com o Toguro Ó lá E ela manda um negócio desse Fala que ele tem fimose E a outra ainda confirma que é verdade Bagulho doido, tá Enfim Essa daí foi uma das polêmicas, né Essa daí não, né A polêmica anterior Essa daí só foi uma jogada que ela falou ali Só que agora vamos ver algo melhorzinho Mais engraçado, né Porque, pelo amor de Deus, gente Chega de polêmica que já não tá dando mais, não Acho que tudo tem limite aqui, entendeu E aí vamos ver o que Vou pegar os vídeos que estão mais estourados aqui no TikTok Pra ver a reação das mães escutando MC Pipoquinha E vamos ver se as mães viraram Pipoquetes Eu quero só ver Quero só ver Bom, vou mostrar pra vocês aqui Uma mãe reagindo a MC Pipoquinha E dá um ligue Quando eu morrer Eu quero ser enterrada de quatro Porque assim a Terra vai me comer Olha a cara da mãe Querendo matar a filha, a filha ali Sei lá Vamos ver só a outra aqui, ó Gente, eu vou apresentar pra minha mãe a MC Pipoquinha Eu acho que ela vai virar uma Pipoquete Pipoquete Certeza que vai a cara da mãe Essa daí tem cara de brava Que tá com o chinelo O chinelo persegue a filha Vamos só ver Ela falou pra mãe que era gospel Ah não, aí ela tirou também, né Olha a cara da mãe Dá um ligue Se você quiser que eu grave com a minha mãe Pro meu tico tech reagindo a MC Pipoquettes Você comenta aqui embaixo Porque eu vou fazer um vídeo com a minha mãe reagindo a MC Pipoquettes Lá no meu Frozen No Tico Frozen Ou aqui no meu Hills também do canal É, eu acho que ela não conhece muito bem a filha dela não Mas enfim Eu já não gosto muito de gospel Eu sou bem alegre Elas falaram que é gospel Elas falaram que é gospel pra mãe Pra você ir no show, você tem que apreciar A pipoquinha É no show dela que eu quero ir Show esse que tá Não vou Você falou Não Ela foi revelada por onde? Pela casa de programa? É a música do meu velório, vai ser Que velório? Que horror, gente Quem vai comer ela? A terra Ah, é real isso? É o show dela Tá certo Tem que fazer isso mesmo Se fosse a minha mãe Eu já tinha tomado um tapão Eu quero só ver a reação do pai Vendo a filha Com essa baixaria Vamos só ver Ó, é português de Portugal a menina, hein Português de Portugal Não é brasileira Vamos só ver Olha a cara desse pai Não, o pai tá sem reação, né? Pelo amor de Deus Não tem o que comentar Enfim, gente Deixa o seu like Comenta Não tem o que comentar Quem sabe assim eu trago mais algum vídeo Aí se tiver uma polêmicasinha Comenta aí Beijo pra vocês Au Tchau 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 Tchau